Vamos lá, preso homicida em Palhoça. Vamos ver? A matéria é minha e do Beto Mota. Olha, eu tava lá conversando, daqui a pouco apareceram com esse indivíduo aí. Tem mandado de prisão preventiva. Pode botar no ar. O preso é este que acaba de chegar aqui na DIC de Palhoça. O Ezequiel Martins, conhecido pelo apelido de Rato. Rato tinha este mandado de prisão preventiva no artigo 121, que é homicídio. Ele matou o indivíduo durante uma confusão num bar na região da Baixada, na ponte do Imaruí, aqui em Palhoça. A vítima foi Aride Souza. Aride Souza, que não tinha passagens pela polícia. Mas a equipe da delegada conseguiu levantar dados importantes. Perícia deu tudo certo, tanto que saiu este mandado de prisão preventiva para que ele aguarde preso o julgamento. Mas tinha mais um envolvido, era adolescente, né? Sim, esse homicídio ocorreu na data do dia 10 de nove desse ano, 2017, quando a vítima foi alvejada e foi a óbito em via pública após um desentendimento com indivíduos. A princípio, apurou-se que dois autores seriam responsáveis por ter alvejado a vítima e também engolpeado com um golpe de faca. Aí, a partir daí, as investigações se aprofundaram e pudemos concluir que um adolescente também tem envolvimento, mas o Ezequiel Martins, então, acabou sendo indiciado pelo crime de homicídio em detrimento do Aride Souza. Rato ficou um tempo desaparecido aqui de Palhoça, mas os agentes descobriram que ele tinha voltado para a área. Rapidinho saíram daqui, não demorou cinco minutos, eles já voltaram com o rato no camburão. Busca aqui a informação certa, né? De que ele estaria na área, né, doutora? Sim, os investigadores da Dica de Palhoça já estavam levantando o paradeiro do Ezequiel e, então, a partir de informações que puderam detectar a presença dele no bairro, os agentes puderam localizá-lo e dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva em seu desfavor. Muito bem, agora com este mandado, fica preso, aguardando o julgamento. É bem difícil fazer leitura labial, né? Se vocês viram o que ele falou com os agentes, é que os agentes pediam a bolha, pô! Achei no posto, tô chapado! Tô chapado! Tô chapado! Abre esse meu olho! Tô chapado! Foi preso fumando um bazico!